Música Almocio, meu irmão Somos da mesma nação Almocio, meu irmão Somos da mesma nação Nossos primeiros pais vinheiros da África Nossos primeiros pais vinheiros da África É também nossa irmã Amos tem um bom motivo Pra alegrar nossos coraçãs Temos um bom motivo Pra alegrar nossos coraçãs Jesus é da Judéia e continente É também nossa irmã Amos tem um bom motivo 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 Obrigado.